Boa tarde, Regeneres. Pautados na transparência e na responsabilidade, estamos aqui para informar a sociedade o que realmente está acontecendo na área de saúde. Nós temos hoje, no município de Regeneração, quatro casos confirmados de Covid-19, sendo um paciente já curado, graças a Deus. Os demais, por apresentarem sintomas médicos, encontram-se em isolamento social, tomando a medicação recomendada pelo Ministério da Saúde e sendo monitorados pelas equipes de saúde do nosso município. Vale lembrar que todos esses pacientes adquiriram a doença em outros estados ou em outros municípios, vez que já chegaram à regeneração, apresentando sintomas. A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, com o apoio da Prefeitura Municipal de Regeneração, tem tomado todas as medidas para conter a proliferação do vírus na nossa cidade, para que a população se sinta tranquila. No próximo dia 23 de junho, estaremos completando três meses para a implantação das barreiras sanitárias no nosso município. Essas barreiras têm sido eficazes, pois, no município, onde nós temos quase 20 mil habitantes, até o momento, nós temos apenas poucos casos, ou seja, quatro casos, como já havia informado. Estamos também com um carro de som circulando desde a implantação dessa barreira, orientando a população no sentido de tomar as medidas de higiene, de distanciamento, de uso da máscara e de isolamento domiciliar. Fizemos também, realizamos também no nosso município, já, muitas vezes, a sanitização do hospital, das áreas de maior circulação de pessoas, como banco, casas lotéricas, correspondentes bancários, supermercados, praças, mercado público. A Secretaria Municipal de Saúde tem adquirido medicamentos, testes rápidos, EPIs, em grande quantidade. Temos também tido o apoio significativo do governo do Estado, através da SESAP, que tem nos fornecido EPIs e testes rápidos também. Nesse último dia, 23 de maio, fizemos a aderção, a buscativa no nosso município. E com essa buscativa, nossos profissionais vão estar, nossos profissionais da saúde vão estar, vai estar sendo feito neles, o teste rápido, através dessa buscativa, feita pelo COI, que é o Comitê Emergencial do Estado. E, aproveitando a oportunidade, a gente gostaria de reforçar o pedido a toda a população que continue mantendo as medidas de higiene, pra que todos nós possamos nos proteger desse vírus e para que juntos nós possamos vencer. Obrigado. Obrigado.